Oi minha gente, que frio hoje meu povo, hoje o dia vai ser shopping, oi! Ah tá aqui, não é louça, tá aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá que a gente já tá no horário. Robozinho de mamãe trabalhando, hoje é um tempo chuvoso, tudo nublado minha gente, vamos lá. Música Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Kátia, brasileira na Alemanha, e sabe quando a gente chega de viagem do Brasil e a gente fica louquinho pra repor as coisinhas lá na dispensa, no estonquinho? Pois é, estamos indo agora no Prendas, é um supermercado tipo latino, eles tem produtos assim brasileiros, espanhóis e muitas outras regiões. Tem muito peixe, muito camarão, tem muita coisa boa, mas é lá que eu compro o meu feijão. E eu tô precisando de feijão, eu não tenho, mas nem navegador aqui. Meu marido tá dizendo, é aqui ó. É enorme ali. O mercado assim, totalmente diferente, parece até o mercado peixe, sabe? E aí, lá eu compro o meu feijão, eu compro o... Navegador só entrando na minha gravação. Então eu compro o meu feijão, eu compro o... Muito obrigada. Pois é, eu compro o meu feijão branco, o preto, o marrom, é... Compro o arroz, o arroz eu não sou muito chegada não, mas vocês vão ver tudo que eu vou comprar. Já vai deixando aí aquele joinha, like da amizade, se inscreve no canal, ativa o sininho, toda aquela coisa. E vamos lá, vamos dar uma olhadinha nessa loja? Vocês vão gostar. Bom, aqui, estão vendo o Prendas. Fish on Mediterranean Specialität. Tem várias coisinhas gostosas, maridinho, animadíssimo, meu marido. Vamos lá, ver o que é que tem. Eu espero encontrar o meu feijão, né? Eu espero encontrar o meu feijão, meu feijãozinho preto, meu feijãozinho de marrom, vamos lá. Olha, gente, esses biscoitos aqui, ó, eu compro na Itália. É muito mais barato. Algumas coisas você tem que olhar bem o preço, né? Porque não é tão baratinho, mas são coisas internacionais, né? Já estou vendo aqui, já estou vendo aqui o meu feijão. Quanto é que está o feijão branco? Acho que está R$2,98. R$2,98. Vamos lá, pegar o pacotão. Um quilo de feijão branco. Vou pegar cinco pacotes. Agora procurar o feijão marido. Ai, gente, será que não tem? Encontrei aqui o meu feijão preto. Olha quantos... Tem pouquinho, 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 meu Deus, porque esse daqui já é outro, ó. Esse daqui eu nem sei o que é que é isso. Nem sei. Mas o meu feijão preto já está garantido. Eu acho que o feijão marrom... Deixa eu ver quantos feijão preto que eu peguei. Cinco quilos. Cinco quilos do preto, cinco quilos do branco. Agora vamos para o marrom. Tem essa parte de cá também, ó, com vários vinhos. Olha. Vinhos, bebidas. Tem de Portugal. Tem italiano. Tem espanhol. Olha que coisa mais linda. Anis. Uau, gente. Que top. Esse, bonito, né? A garrafa. Anis. R$ 12,49. Bom, agora vamos aqui procurar o meu feijão marrom, gente. Será que não tem? Ah, sem meu feijão marrom eu choro. Porque é o feijão marrom que a gente mais consome, né? E lá nos supermercados, no Oreve, por exemplo, eu compro o... Ah, o marido já achou. Eu acho que tá aqui. Deixa eu ver se é esse, né? É esse mesmo. No Oreve tem, mas é 500 gramas e não é esse mesmo feijão. Esse daqui é muito mais gostoso. Vou mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. O feijão marrom é mais carinho. Três e quarenta e oito. E é esse aqui que eu uso. E o sul. Esse feijão vermelho. É esse aqui que eu compro. Trabalho em equipe. Vamos embora. Seis quilos aqui, vamos embora. Seis quilinhos de feijão marrom. E a... Ihuuu! Pronto. Seis do marrom. Cinco do branco. Eu vou pegar seis do branco também. Deixa eu ver se tá legal. Tá legalzinho. Tem que dar uma olhadinha, né? Vou pegar seis desse daqui também. Uma coisa aqui que o marido reparou. Esse feijão aqui. Dois e noventa e oito. É dessa marca. E esse outro que eu peguei. Um dezena, veja. Mas eu comprei dessa marca da outra vez. Será que... Eu acho que eu comprei essa marca. Eu não comprei RioSol, não. Agora eu tô na dúvida. Ah, eu vou levar assim. Tá bom. Pronto. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar três. Três desse daqui. Dessa marca. Do RioSol. E vou pegar... Três do... Do Frade. Gente! Olha que maridinho encontrou aqui. Farinha de mandioca. Aqui são o quê? 500 gramas. Eu trouxe um quilo. Mas é minha farinha da Bahia. Minha farinha gostosa. Ah, chato. Obrigada. Ó, tem mais aqui, ó. Essa aqui é farinha de milho. Olha, mais farinha aqui. Farinha de milho. 1,68. Olha, gente. Isso aqui pra fazer o quê? Ah, eu nem sei. Coloca aí nos comentários. Tem canela. Hum, canela. Canela é muito bom, né, gente? Eu vou levar canela. Olha só o quê que tem aqui. Polvilho azedo. Pão de queijo, gente. Não é esse aqui? Ai. Agora eu fiquei agora na dúvida. Tem açúcar também. Ó. Esse açúcar. Ó, bem brasileirão esse aqui. Esse açúcar. Tem maisena. O quê que tem mais aqui do Brasil? Ah! Olha aqui o polvilho azedo. E o polvilho doce. Depois que eu pegar a receita do pão de queijo, aí vocês me falam aí como é que usa. Ó, a tapioca. Tapioca granulada. Tá de R$4,98 aqui, ó. Eu não estou bem certa, mas eu acho que eu comprei esse arroz. Aqui é um pouquinho diferente, né? R$2,78 e esse R$1,98. Eu vou pegar arroz também. Arroz é sempre bom, né, gente? Vou pegar aqui uns 4 quilinhos de arroz. E tem outro arroz bomba. Nossa, que caro. R$8,48. Muito, muito, muito caro. Eu fico com medo de pegar e ser pra fazer paella, né? Só esse o meu medo. Mas eu vou pegar esse aqui, Pato Real. Olha o tamanho do pacotão do Lax por R$22,90, minha gente. Aqui a proporção, né, a quantidade é maior e o preço sai muito mais em conta. R$12,50. Ah, Ria. Gente, R$14,50 esse pacotão aqui, ó. 800 gramas de camarão. Eu quero, eu amo camarão. Eu nunca fiz camarão em casa, minha gente. Nunca. Por incrível que pareça. Mas me deu vontade. Tá aqui, ó. R$12,50. É esse daqui. Nossa. Esse daqui é o minozinho. Quero também. Olha só. Esse daqui, ó. O peixe, ele já vem com alguns frutos do mar aqui dentro. Dá pra fazer um ensopadinho, né? Parece que é gostoso. Será que é bom isso aqui, gente? Caleirada peixe. Vamos lá. Tá ótimo o preço. R$6,90. Hã? De ganzemel. Meu marido tá vendo qual é o tipo de peixe que tem aqui. Mas pra fazer um ensopado, um ensopadinho, né, de peixe, a gente come muito pouco peixe lá em casa, minha gente. Olha aqui o que é que eu compro quando eu venho. Coxinha! Coxinha tá de R$3,50. Amo coxinha. Tendo degustação ali de venho. Vamos lá provar. Vamos lá. Vamos provar. Vamos experimentar. Peguei o branco porque o rosê não tem. Deixa eu ver. Muito bom. Mas aqueles que a gente compra lá na Itália, em Itália, até shop. Olha só, tem coisinhas frescas aqui também. Olha o tamanho dessa cebola, minha gente. Enorme. E a batata. E a batata. Que grande. Enorme. Enorme. Tem mais aqui. Tem as ervinhas gostosas pra temperar aí, ó, o peixe. Maravilhas. Bom, mas agora eu vou pagar porque o nosso tour continua. Comprinhas feitas. Essa loja fica aqui em Uringen. E quanto que deu? Quanto que deu? R$110. R$110,16. Mas vocês viram aí, gente. Quanta coisa que eu peguei, né? O maridinho tá ali lutando com o carrinho. Essa loja fica aqui no meio do nada. Comecei bem, né? As minhas compras. R$110 já foi aqui. Mas é coisa que vai durar bastante tempo, né? Muito feijão, muito arroz. Feijão de três tipos. Então, arrasei. Ai, gente. Que comprinhas boas aqui no Prendas, viu? Porque vocês viram quanto feijão, quanto arroz. A quantidade grande é um quilo. Um quilo. E no mercado normal a gente só encontra o quê? Meio quilo. E não é o mesmo feijão. Eu gosto muito do feijão daqui. E tô feliz com as minhas compras. Mas não acabou, não. Não acabou. Porque agora nós vamos em uma loja. Que vocês vão ver e vão ficar louquinhos. Pelo menos eu amo essa loja. Eita, que meu caixa hoje vai arrebentar. Uhul! Let's go! Já tem coisa aqui de Natal, gente. Olha só. R$2,99. Que bonitinho. E acende a luz, ó. Bonitinho. E aí, chato. As geschenk. Foi bom. Já fez a luz do que eu fiz. Já, como? Foi bom, dá. Foi deixe. Olha só isso. Que lindo. Pra enfeitar os biscoitinhos. Vamos levar ali. Eu gostei aqui, desse R$500 aqui, ó. Olha só. As bombas de chocolate. R$1,49, hein. Pra colocar no chocolate quente. Me deu vontade, hein. Esse daqui também me deu vontade. Eu vou pegar o R$1,69, hein. Não é nem Natal, mas já tô pegando. R$1,69, hein. Material de limpeza que me toma até o tempo. Bom, tem coisa nova pra mim, né. Eu ainda não tinha prestado a intenção. Será que é legal isso aqui? R$2,29. Tem muitos outros aqui, ó. Pra limpeza. Limpeza de banheiro. De cozinha. De tudo aqui. Eu acho os preços aqui muito bons. Eu sempre pego, ó. Ah, eu peguei esse daqui da última vez. Esse daqui é legal porque a gente não precisa tirar o plástico. Só é a gente colocar o tabletezinho na máquina de lavar prato. E não precisa nem tirar o plástico. R$2,88. Eu vou pegar mais um. Eu gostei desse. Olha que bonitinho. Dois enfeitinhos pro outono, gente. Vou pegar esse daqui, ó. Da corujinha. Minha irmã gosta tanto de coruja. Vou pegar esse daqui. Olha só quanta coisinha fofa. Tem até os guardanapos. De outono. Olha só que bonitinho. Ainda tem esse daqui também. Eu gostei desse. Tá muito bonitinho. Eu não sou muito boa de decoração não, minha gente. Infelizmente. Mas eu vou tentar manter uma cor padrão assim. Tipo uma abóbora, né? Que eu posso colocar lá na porta de casa. Bem bonitinho. Gente, a loja aqui tá lotada, né? Sábado. Ó, as coisinhas já de Natal chegando por aqui. Tá difícil filmar pra vocês. Mas eu quero focar nas coisinhas de outono. Porque na de Natal, que já estão colocando aqui, a gente não vai focar não. Tá? Ainda tá muito cedo. Vamos deixar pra mais tarde. Porque senão perde o gosto, né? O gosto do Natal. Eu gosto de ver essas coisas quando já tá chegando o Natal. Aí eu começo a olhar. Apesar de que aí acaba tudo, né? Acaba muito rápido. Mas vamos focar nas coisinhas de outono. Ai, mas eu fico louca. Olha só. Eu aguento com isso. Gente, que paça linda. 2,99. Ai, eu amo. Mas vamos lá. Vamos focar no outono. Tem umas coisinhas beauty também. Olha só que lindinho. 1,99. É que tem mais por aqui. Ah, coisinha de colocar maquiagem, gente. A Kimberly é cheia dessas coisinhas. E tá até bom o preço, viu? Olha aqui. Mostrar pra ela. Porque aí ela pode colocar melhor as coisinhas. Olha isso daqui. Que bonito. Eu acho legal isso aqui pra organizar bem direitinho. Apesar de que o quarto daqui... Meu Deus. Está precisando de uma boa organização. Tem óleos também. Ai, eu tenho óleo de jojoba. Isso é muito bom. Pra cabelo e corpo. Ah, esse daqui de castor. Esse daqui é pra crescimento, gente. Crescimento de cabelo. Eu já encomendei uma vez pelo Amazon. É tipo óleo de rícino. É o castor oil. 2,59. É que nem o óleo de rícino. Aqui chama de castor. Olha o que eu amo. O Nivea. Eu gosto muito. Antes eu não gostava não. Não gostava por causa da consistência e tal. Mas hoje em dia sou fã. Compro bastante. Olha esse daqui da Nivea também. Deve ser muito bom. Esse daqui eu não compro não. Mas esse daqui, ó. Esse eu compro e uso com frequência. Principalmente agora. Quando chegar o inverno. Aí eu compro mesmo. Vamos ver aqui a minha galera. Ah, o gel de cabelo. Deixa eu ver aqui. Ah, tem óleo de argã. Óleo de argã. É bom também pra cabelo. Esse gel aqui, pra mim, é novidade. Esse daqui a gente nunca usou. Mas um que a Kim gosta de usar muito. A galerinha adolescente gosta muito desse. Olha como acaba rápido. Tem vários gels pra cabelo. E os precinhos tá bem tranquilinho, né? Tá bom os preços. Vou pegar aqui, ó. Um olhinho de argã. Tá de R$1,99. Aqui também tem vitaminas. Não sei se são boas. Essa daqui é pra pele, pra cabelo, pra unhas. Não sei se é bom, mas R$1,99. Hã? Para o cabelo. Bom, esse também é pro cabelo. Ah, mas esse daqui são jujubinhas. Jujuba. Ó, vitamina C. Gente, que potão de vitamina C. R$10,95. R$400 comprimido. Nossa, é muito. Olha isso daqui. Ômega 3. Eu tô até precisando, né? Eu tô precisando de um monte de coisa. Tem colágeno também. Ó. Que legal. Gostei. É a loja que tem tudo. Até passa de dente, minha gente. Olha só. Olha. Gente, what? Ah, Rosa. Esse daqui. Tem um azul. Olha as toalhas. Toalhas de banho. Bonita, hein? Bem bonita mesmo. Muita coisa boa aqui na Action. Nossa, que loja boa, minha gente. Proteína vegana. Ó. R$7,95. Whey Proteína. Massa muscular. R$14,95. Eu vendo aqui as proteínas, minha gente. Gente, vou confessar uma coisa aqui pra vocês agora. De pé de ouvido. Não estou indo pra academia. Não estou indo. Desde que eu viajei, fui pro Brasil. Voltei. Não botei meu pé na academia. E tô me sentindo assim, super culpada. Já tô querendo desistir da academia. Tô querendo cancelar meu contrato. Ai, eu não sei. As pernas tão cansadas, minha gente. Dói, 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 dói bastante. Ai, eu não sei. Não sei. Eu tô pensando, né? Se eu cancelo. Porque eu não tô indo. Eu tô pagando e não vou. Chato isso, né? Ó, pra antes da competição. Barrinhas de cereal, barrinhas, energia, com vitaminas. R$99,99. Olha! Olha! Tem mala. R$29,99. Ó, a galera quando vem pra cá, ó, pra Alemanha viajar, acaba comprando mala. R$29,95 essa mala daqui. Olha que legal. Tá linda ela. Muito linda. Mas eu agora ando na dúvida se essa é a melhor mala. Sabe, gente? Porque ela é dura. Ela não é flexível. E aí, eu me atrapalho toda. Eu fico, assim, sem espaço pra colocar minhas coisas. Mas ela tá muito linda. E o preço tá top das galáxias. Olha só a tenda pequena também. R$19,95. Não tá cara. Tá ótimo o preço. Tem essas outras aqui também. Outras cores. R$18,95. Outras cores. Pra aquela viagem só de mão. Com mala de mão. Ó. Tem o... Cadeado. R$2,99. Tá ótimo esse cadeado aqui. Tá ótimo. Ah, aquele negócio pra pesar a mala, gente. Deixa eu ver. É, pra pesar a mala. Ó que baratinho. R$2,71. R$50, a gente não sabe, né? Tem mais coisinha aqui pra marcar a mala. Vocês usam essas coisas? Eu não uso mais. Esse negócio assim, ó. De colocar o nome, endereço. Eu não uso mais. Isso aqui é coisa que eu comprei. E eu também não uso. Mas eu acho bem bacana. Você vai fazer uma viagem rápida. R$1,19. Você coloca tudo aqui, ó. Shampoo. Condicionador. Creme de cabelo. Né? Não. Falta aí agora o sabonete. Mas eu gostei. Eu gosto dessas coisinhas assim. Mas não uso muito. Minha gente, olha só o que eu encontrei aqui. Eu acabo pedindo pela Temo, pela Shein. Organizador de mala. Olha só isso. É bem legal isso aqui, ó. Vem quatro. Eu acho que o pacote que eu comprei vinha com seis. Tem cores variadas e eu tô derramando, misturando tudo aqui. Mas ótimo isso aqui. Eu gosto. Eu gosto. R$3,95. Ou seja, vai vir aqui pra Alemanha. Quer se organizar? Quer comprar uma malinha? Ó. Super vale a pena. Porque aqui você encontra mala barata. Coisas de viagem barata. Até essa... Isso aqui eu uso, gente. Isso aqui, ó. R$1,99. Isso aqui eu uso. Esses negocinhos assim. Ó. Esse cordão que você coloca ao redor da sua mala. Eu gosto de colocar. Porque a minha mala sempre vai entupida de coisa. E eu tenho medo desse zíper aqui, ó. Quebrar. Então, eu coloco uma corda ao redor dela. Então, R$1,99. Tem aqui, ó. Com texto. Deixa eu ver. R$0,99. Eu acho que tem outras aqui, ó. Então, eu acho muito vantajoso pagar um valor desse e cobrir assim, ó. Proteger a mala. Segurar a mala. É claro que quem pode, quem tá afim de colocar aquele plástico ao redor da mala, também é muito vantajoso. Mas, eu nunca coloquei aquele plástico. E eu sempre coloco esse cordão, esse cinto ao redor da minha mala. Ela nunca abriu. Nunca perdi nada no caminho. E eu acho bem bacana. São opções, né, gente? Aqui tem coisa pra lavar roupa. Sabão de lavar roupa. Ih, é chato. Isso que é isso não é a da Rinter. Tem aquele... O liquidozinho pra ficar cheiroso. Pra roupinha ficar cheirosa. Não. Tem vários. Ou seja, tem de tudo aqui, né, gente? Até secador. Ou secador, sei lá o que é que é isso. É varal de roupa, né? É varal de roupa. Escada. Bom, aqui eu já nem preciso mais olhar. Porque aqui, Beli, não brinca mais. Mas isso aqui, ó, pra brincar com os meus velhinhos, é ótimo. Tá na hora de comprar uns desses, assim, ó. Pra brincar com os velhinhos. Ó que legal. Vocês acham que eles não brincam? Brincam sim! Fazem esporte, brincam de bola. Tem várias coisinhas aqui que dá pra brincar com eles, ó. Esse aqui é sucesso, ó. Sucesso! Bingo. Quem não gosta de bingo? Amo demais. E a gente sempre brinca lá com os idosos. Gente, loucura, loucura. Me segura. Loucura, loucura, me segura. Olha só quanta coisa gostosa. Quanta coisa gostosa. Isso aqui eu amo. Esse chocolate aqui da Milka. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Você não, você não tá entendendo. 270 gramas de Milka. Vou levar. Agora a Kátia fica doida. Esse aqui também, ó. É bem gostoso. Mas é muito doce. Isso aqui eu comprei uma vez, ó. Na Holanda. Isso aqui. Eu tô cheia de coisa na mão, né? Mas é muito gostoso. Marido fica aqui. Como que não quer nada. Mas fica de olho, ó. De olho nas coisinhas. Que ele sabe que eu pego as coisas que ele gosta, né? Gente, olha o Oreo. Por 99. Tem um pacote aqui também, ó. Vem quatro aqui dentro. Por 1,49. Isso é ótimo aqui pra quem levar pro lanchinho da escola. Isso aqui eu já comprei. Quando eu faço o sorvetinho da galera, eu sempre coloco um palitinho desse. Tem muito milka. Aqui. O que eu amo, 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 amo. 69 centavos. Coloco aqui na bolsa, ó. Pra ir trabalhar. É uma delícia. 69. E esse aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é que nem o nosso pé de moleque. Muito parecido com o nosso pé de moleque. É bem gostosinho também. 69. 69. Agora que tá chegando o tempinho frio, ó. Esses marshmallows pra gente colocar no chocolate quente. É uma delícia. Eu sinceramente não vejo graça nisso. Mas a Kimberly já gosta de abrir isso aqui pra comer. Essas sementinhas, ó. 79 centavos. Esse melozinho de flores aqui, ó. 350 por 2,15. Eu tenho um em casa. Mas eu vou pegar outro. Pronto. Acho que minhas sementes só faltou. Deixa eu ver se só faltou esse daqui. Pronto. Já peguei todas as minhas castanhas. Que eu amo. E eu acho que já tá bom, gente. Eu acho que a gente trapolei. Já. Esfolio. A gente gosta muito. Vambora. Olha a Arizona. Parece que é bem legal. Esse daqui. Peach. Tá bom. Então eu provo esse daqui. Eu gosto desse daqui, ó. Bom, agora vamos pro caixa. Porque eu acho que eu já extrapolei a minha conta. Eita, minha gente. Que hoje... Rasto de belegue dá, chato. Eita. O que foi que deu na Kátia? Porque a Kátia já ficou rica. O que que é rica? Minha gente. Deixa eu olhar aqui a minha nota. Ui. Nossa. Deu 96 e 18. Mas também peguei bastante coisa. Vocês viram, hein? Nossa, muita coisa. Eu amo essa lojinha. Vocês acham que acabou por aqui? Não acabou, não. Eu tenho que aproveitar, sim, né? Um dia que marido tá em casa, que possa dirigir pra lá e pra cá. Porque ele sabe todos os cantos. E ele sabe que a mulherzinha dele não gosta de dirigir. E aí, eu aproveito que a gente não tem nada, assim, demais pra fazer. O tempo não tá lá, essas coisas, pra gente andar pela rua, passear, tá frio. Então, bater perna, comprar as coisas que tem que comprar. De qualquer coisa, de qualquer forma, né? Eu ia ter que comprar essas coisas mesmo. Então, o maridinho me dá essa força. Ele sempre vem comigo. Mas quem paga sou eu, tá? Mas, afinal, eu tenho dois empregos. Eu sou a Rochelle. A Rochelle invertida. Vamos lá. Vamos bater perna. Vou mostrar pra vocês onde a gente vai agora. É uma loja bem bacana. E já até contatei uma pessoa que vocês vão ver já, já, que adora colar na minha. E vocês vão ver quem é. Let's go, pessoal. Mais uma paradinha, mais uma lojinha. Agora é a Decathlon. Eu já tenho vários vídeos aqui na Decathlon. Vocês já viram. É uma loja muito bacana de esporte. Olha só. Essa loja, ela é enorme, imensa. Tem tudo de esporte aqui dentro. Aqui é um mundo de coisas esporte pra camping. Bicicleta. Eu já comprei a bicicleta, Araquinha, aqui. Eu compro minha roupa de malhação, calça. Já comprei coisa de camping, muitas cadeiras. Já comprei aqui também. Tem de tudo. E preços variados. Dos mais caros aos mais baratos. Claro que a marca da loja é muito mais barata e vale muito mais a pena. Aqui também, ó. Mochila. Sou louca pra uma mochila, gente. Por quê? Essas aqui mesmo, ó. Essas assim, pequenininhas. Já tive muito, minha gente. Com a Kim pequena pra andar. Pra fazer uma trilhazinha. Quando vocês verem esse nome assim, ó. Auslauf Modeler. É um modelo antigo. Então, eles baixam de preço. Então, é sempre bom dar uma olhadinha. Ó. Esses assim, ó. Tá vendo? Aqui. Ó, 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 ó. Sempre tem uma coisinha muito mais barata. Porque é da estação passada. É o modelo antigo. Então, tem muita coisa assim que realmente vale a pena. Claro que as coisas aqui, eu achei que aumentou muito o preço. Eu achei que... Passados os anos, né? Inflação aqui também tem. Então, aumentou muita coisa de preço. Antigamente, a gente comprava muita coisa. Até por 2 euros, 3 euros. Mas, agora, assim, aumentou, assim, uma jaqueta, por exemplo. 20 euros. Mas, é uma jaqueta boa. A cor legal, bacana. Agora, é só garimpar. Agora, é só garimpar. Vamos garimpar. Agora, é a hora do garimpo. Daniel vai começar a trabalhar em um kindergarten, um jardim de infância. E é Natura Kindergarten. Ou seja, é um kindergarten especial. Porque eles ficam bem no meio do mato. É todo dia no meio do mato. Então, ele precisa desse tipo de sapato, assim, ó. Aqui usa muito. Esses daqui são uma marca da loja. Aí, por isso que aqui, ó. É catch, ó. Essa é a marca da loja. Então, R$19,99. Esses que são com o cano alto. Esses daqui com o cano baixo, ó. R$14,99. Ó o solado. Esses sapatos daqui são ótimos. Pode molhar. Muito bom mesmo. Eu tenho um há anos que eu uso. Olha aí quem chegou. Olha quem chegou. Peguei só pra ver se vai rolar alguma coisa aí pra mim. Vai rolar? Aqui no mercado. Eu já terminei. Marido não quer nada. Como você? Chats, nis vasquefunde. E Daniel. Ui, vai no mercado. Vamos lá ver alguma coisinha pra esse garoto que precisa usar coisinhas especiais para o trabalho no Kindergarten. Na tua Kindergarten. Na tua Kindergarten. Vamos lá. Vamos procurar. É complicado encontrar as coisas. É de mulher, gente. É de mulher? Esse tá legal, mas é pequeno. O menino é muito grande, gente. É outra parte. Bora. Esse aí... Deixa eu ver. Esse aí é de chuva? Você não tem não de chuva? Não, não tô contigo. Essa tá legal. Normal, preta. Não tem nada. Tem bolsinho. Tem que experimentar. Essa tá de quanto? Trinta e nove. Trinta e nove. Eita, Daniel. Você tem? Ele não tem. Você tem? Uau, que menino malhado. Barriguinha. Olha aí, vamos lá. Agora vai escolher o estilo. Olha, o preço não tá lá essas coisas não, viu? Não tem nada aqui, velho. Vamos lá, experimentar. Dá uma pausa aí no vídeo, tá muito bom. Quero ver você botando a jaqueta. Bom, eu acho que hoje é o dia dos bolinhos. É só eles aqui. Kimber já sentou ali. E os dois estão vendo jaquetas para trabalhar quando está chovendo. Tem duas jaquetas aqui, uma de cinquenta e nove. Uma é de quarenta e quatro. Essa azul aqui, ó, de quarenta e quatro. Então, para Daniel trabalhar com as crianças, ele tá achando... Tá bonito, não gostou. E a calça? E a calça? A calça é bem legal. Ai. Agora é o bate-papo da galera. Olha para as criancinhas. Que legal. Quanto é isso? Quatro. Jaquetinhas. Para nadar. Bem legal isso aqui, viu? Vamos lá. Vamos ver se eu encontro uma jaqueta aqui para mim. Vamos ver a preta, Dom. Azul. E tem uma preta aqui, hein? Eu estou na dúvida. Eu não uso muita coisa preta. Não uso roupa completamente preta. Não gosto de usar tudo preto. Mas o preto combina muito com tudo. O preto combina com o preto. Aqui, pela calça, não. Essa roupa aqui, se eu fosse usar... E aí? Olha aí. Eu gosto mais do azul. Você gostou mais do... Blau e de chinão, né? Daniel, mais comendo de blau, hein? O do... Esse daqui é mais feminino. Esse daqui é mais feminino. Mas não tem um espelho aqui para olhar, gente. E agora? Tem aqui de lado. Qual das duas? O que é proteína tem aqui? Você toma, Daniel, essas proteínas aí? Milkshake no McDonald's. Milkshake no McDonald's. Aqui, no Brasil, é caríssimo para você ir, né? É? Aqui é a da Gold, que é a mais salmada. É essa daí. 77. Nem se encontrar no Brasil um pote um deles, é R$ 140. É, mas também é o tamanho do pote. Enorme. Davi, compra desse, hein? Não. Você não pode ainda não, Leila. Não. E tem esse daí, esse daí, do seu lado. É a marca deles. Puro Whey. Isolate. Whey. Eu não gosto. É barato? R$ 35? R$ 35, mãe. Você vai achar por R$ 35,00 o que lá? Uma placa de ovo. Uma placa de ovo. Ah, vambora. Ah, tá tendo futebol aqui. Bom, terminamos. Todo mundo feliz. Claro, minha casaca é de graça. De graça. Agora eu vou cortar o cabelo. Ai, gente. Passar no mercado. Ai, ai, ai. E é isso. Vamos comer um gostezinho? Não, eu comi já. Puxa, tá recusando comida. Oh my God. Ah, eu vou comer um gostezinho. Vai, eu vou comer um gostezinho. Bom, tá. Então agora nós temos que ir pra um outro lugar. Vamos lá? A roupinha de presente da Ainshulum. Ainshulum. Eu vou falar Ainshulum, ninguém vai entender nada. É, a escola que ele começou agora. Presentinho da escola. Aí, ó. Casaco também. As compras foram top das galáxias. Do povo cansada já. Bem cansada. Adoro, ó. Procurar uma coisinha pra comer. Eu amo, que amo. Já deixou aquele joinha? Pois é. Deixa o joinha, hein. E se inscreve no canal. Ai, chegando em casa. Meu feijão. Ai, que maravilha. Cansada, minha gente. Cansa. Shopping, cansa. Muito feliz. Agora, é abastecer a dispensa. Uh, que alegria. eera. Ekao. Eamisoo. hã? Cansada. E, e, ee museum. JoAM. E, e, e rai! Obrigado.